Ele é super, ele é demais, é o botijão da Super Gás Brás. É o melhor na segurança, no peso e na entrega, é garantia pra sua família. Chama que é super, chama que é gás, é o super botijão da Super Gás Brás. Chama que é super, chama que é gás, é o super botijão da Super Gás Brás. Super Gás Brás, a entrega mais rápida da cidade. Ligue agora. Fixo 3232-3176. 3232-3176. Celular TIM, 9150-0222. Ou peça seu gás pelo WhatsApp, 9905-7790. Na Gás Super Gás Brás, você encontra ainda mais. Água mineral, água ativa, utensílios domésticos, carvão e gelo. Temos ótima localização e horário de atendimento estendido. Entrega super rápida, funcionários uniformizados e identificados. Compre o seu gás na Super Gás Brás e concorra a grandes prêmios todo mês. Peça o seu cupom. Gás Super Gás Brás. Você em primeiro lugar. Chama que é super.